Muito bem pessoal, começamos aqui a derrubada do Mastro, aqui na comunidade de São Francisco de Assis, sou irmãozinho, testei, estou em São Francisco das Chagas, é, derrubada do Mastro, os comunitários estão aqui, estão em forma aqui do Mastro, para fazer a colheita, fazer a derrubada do Mastro. Derrubada do Mastro, derrubada do Mastro, aqui na comunidade de São Francisco de Assis, 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 Mastro, derrubada do Mastro, aqui na comunidade de São Francisco de Assis, 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 É isso aí, a derrubada do Mastro aqui na comunidade de São Francisco de Solinovinho, encerrado assim o festejo de 2022, festejo de São Francisco da Chave. Mastro aqui na comunidade de São Francisco de Solinovinho, a derrubada do Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave, de Monzinho, Manaus, Amazonas, Brasil. É isso aí, derrubada do Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave. A comunidade de São Francisco de Solinovinho, festejo de homenagem a São Francisco da Chave. Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave. Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave. Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave. Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave. Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave. Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave. Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave. Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave. Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave. Mastro aqui na comunidade de São Francisco da Chave. Obrigado.